Aposto que você já viu um monte de propaganda desse carro aqui no seu YouTube, é o GWM Ravel H6, essa é a configuração REV, a mais barata, ela tem porte de RAV4, é bem grande, só que o preço é de Corolla Cross e é por isso que a gente vai colocar este híbrido para competir com este híbrido no Mobi Avalia de hoje. Lembrando que este é o Mobi Avalia, que é o quadro em que a gente fica geralmente uma semana, vários dias com os carros e dá uma nota para eles em 10 quesitos, as notas vão de 0 a 10 e elas se escalonam de 2 em 2, então eu vou comparar as notas desses dois modelos e aí dá um veredito com um vencedor desse duelo. Vamos ver quem vai ganhar? Já aproveita se você é novo no canal, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, personaliza lá se você quer de todas as playlists ou só da playlist do Mobi Avalia, deixa um joinha no vídeo que é de graça, deixa um comentário também de se você prefere o Ravel H6 ou o Toyota Corolla Cross, que é um comparativo que parece que não faz sentido, mas faz todo sentido e eu vou te explicar porquê. Faz sentido porque a própria GWM posicionou este carro aqui como um rival direto do Corolla Cross Hybrid. Essa versão, a Heave do H6 com carroceria convencional de SUV, está custando agora R$ 214 mil no momento em que eu estou gravando esse vídeo. É praticamente o mesmo preço do carro que está aqui do lado. E é por isso, por ter esse porte grandalhão com preço de SUV compacto médio, que o H6 começa levando nota 10 no quesito preço. Bom, a Toyota já é conhecida por dar aquela pesada, aquela salgada na mão aí nos preços dos seus carros, né? Com o Corolla Cross não é diferente. Esse carro aqui mesmo sendo muito menor que o H6, custa quase R$ 210 mil. Ela se fia aí na confiabilidade, na excelência em pós-venda, na reputação da marca para cobrar esse preço. De qualquer forma, a gente vai dar nota 6 para o preço do Corolla Cross XRX Hybrid, que é a versão que está com a gente. O H6 tem um visual bem elegante, mas ao mesmo tempo moderno, com essa grade infinita ao estilo Peugeot 3008. Os faróis são full LED com projetores com ajuste da altura do faixa, só que esse ajuste é manual. Tem sensor de estacionamento dianteiro, faróis de neblina também em LED e essa pintura metálica num tom vermelho. Eu só não vou dar nota 10 no design desse carro, porque primeiro, eu achei ele muito alto, ele passa uma sensação de altura, mais de altura do que de largura e de músculo. E segundo, porque ele tem alguns vacilos, como por exemplo aqui nas caixas de roda, que elas não são inteiramente cobertas e tem parafuso à mostra aqui no exterior do carro. Então, ele vai ganhar nota 8 em design, daqui a pouquinho eu vou te mostrar a traseira dele com o restante do design. Aqui na lateral, a gente tem vários elementos com acabamento em preto brilhante. A GWM não quis usar cromado nesse carro, preferiu o preto brilhante nas barras de teto, nas rodas, no contorno aqui dos retrovisores, nesse friso aqui entre o paralama e as portas e a gente está falando de um carro com 2,73, quase 2,74 de entre-eixos, são 10 centímetros a mais de entre-eixos do que o Corolla Cross. Olha só como ele é comprido e realmente um SUV parrudo. Vem comigo para a traseira. Aqui atrás a gente tem mais frisos em preto brilhante, as lanternas que são em LED também, que são bem elevadas, lembra que eu te falei que ele tem a sensação mais de altura do que de largura? Na traseira isso é acentuado pelo posicionamento dessas lanternas e aqui a gente tem o nome da submarca Ravel com o nome do modelo e o nome Heavy, indicando que ele é um híbrido pleno assim como o Corolla Cross que está ali atrás. Porta-malas. Ele tem essa abertura elétrica que eu estou mostrando para vocês, mas ele tem uma outra abertura que vai aparecer agora na tela de vocês, porque eu estou sem a chave aqui, mas eu já testei, que é a abertura pela presença do pé. Ele tem um sensor que mede o seu pé, que identifica que a sua perna está aqui e faz a abertura do porta-malas. Só que não é centralizado, o sensor não fica no centro aqui do carro, ele fica mais ou menos à esquerda desse olho de gato. Vamos abrir novamente aqui o bagageiro, porque eu quero mostrar o porta-malas para vocês. A gente está falando de um porta-malas de 560 litros de volume, são 120 litros a mais do que no Corolla Cross e o bagagito tem o mesmo sistema de persiana do Corolla Cross. É só tirar aqui e você consegue facilmente rebatê-lo para lá. Se você precisar retirar a peça aqui também, é facinho ou não, né? Ou não, consegui. Se você precisar tirar a peça aqui também, é relativamente simples de fazer. É um bagagito um pouco mais tranquilo de mexer do que aqueles que ficam ligados aqui à própria tampa do porta-malas. O acabamento é bem similar ao do Corolla Cross, inclusive nesse sentido, só essa parte central que é a carpetada. Aqui a gente tem plástico rígido e as caixas de roda bem proeminentes. Agora uma coisa curiosa que eu queria mostrar para vocês é aqui, quando a gente abre tem a parte do triângulo de sinalização e tudo mais. Só que olha só o que nós achamos aqui, a bateria do carro, é isso mesmo, não a bateria de alimentação do motor elétrico. A bateria de alimentação do sistema elétrico que todo carro tem, independentemente de ser híbrido ou não. Ela fica aqui, inclusive ela fica isolada com esse espaço para você fazer uma chupeta se você quiser. Você não precisa nem abrir esse outro compartimento, mas é possível você abri-lo se você quiser. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E aí a bateria fica aqui exposta junto com a bateria, aí sim do motor elétrico, ali ao lado. E esses cabos aqui na cor laranja, não mexa neles porque são cabos de altíssima tensão. Agora vamos dar um giro pelo Corolla Cross. O visual do Corolla Cross a gente já conhece desde o lançamento dele no Brasil. Já está mais do que manjado, já é um clássico, mas é um visual elegante também, com esses faróis bem espichados. Nessa configuração híbrida a gente tem essa decoração em tom azul aqui na base dos faróis, para dizer que ele é um carro eletrificado e tudo mais. Na grade a gente tem o logotipo da Toyota também com esse contorno em tom azul. Essa grade bem ampla também já é conhecida. Enfim, o Corolla Cross se notabiliza por ser um SUV um pouco mais baixo, mais musculoso. Os paralamas são bem abaulados. É um visual bem acertado, conservador como todo Toyota praticamente. E a gente vai dar uma nota 8 também para o visual do Corolla Cross. Aqui a gente tem o emblema Hybrid nos paralamas dianteiros, indicando que se trata de um carro híbrido, híbrido pleno, assim como o Havel H6. E a gente tem barra de teto, 2,64 de entre-eixos, as rodas são de liga leve. Todas as informações sobre os dois carros vão estar na ficha técnica que você vai ter aqui na descrição do vídeo. No Corolla Cross a gente tem lanternas com guias de LED, as luzes de seta ainda são halógenas nessa versão. Mais um emblema aqui, XRX Hybrid. Esse visual aqui que você já conhece. A abertura do porta-malas não é igual ao do H6. É uma abertura convencional, você tem que puxar para cima e empurrar para cima e puxar para baixo mesmo. Porém, no porta-malas a gente tem 440 litros, a configuração do carpete é bem similar ao do H6, só no centro, plástico rígido nos dois cantos com as caixas de roda bem aparentes. E o bagajito também é por uma cortininha como no H6 e a retirada acontece da mesma maneira. Olha só, bem simples também de você retirar caso precise. Agora eu vou te contar um pouco mais sobre a motorização híbrida dos dois carros. Tanto o H6 Heavy quanto o Corolla Cross são híbridos plenos ou convencionais. Então, ou seja, eles são híbridos que não tem recarga externa e que tem um banco de baterias um pouco menor. Então, a autonomia deles em modo elétrico é ínfima, é bem pequena. E tanto a bateria quanto o motor elétrico, eles servem mais como auxiliares ao motor a combustão. Mas mesmo assim, isso já ajuda demais no consumo de combustível. O Corolla Cross tem um motor já bem conhecido no mercado. É um motor 1.8 de ciclo Atkinson, que já existe há vários anos em outros mercados. No Brasil, ele estreou pelo Prius, também já há quase 10 anos atrás. E se tornou flex com o Corolla Sedan, da nova geração, da atual geração. E foi mantido como flex no Corolla Cross. Como eu falei, é um motor 1.8. Ele tem o auxílio de um motor elétrico que fica junto nesta caixa aqui. É uma caixa de inteligência de todo o sistema elétrico. Essa caixa também está acoplada ao câmbio, que é um câmbio do tipo transeixo, com planetários que fazem a união das forças entre o motor a combustão e o motor elétrico. Então, a gente tem esse motor de 101 cavalos de potência com etanol, 98 cavalos de potência com gasolina e 14,5 kgfm de torque. O motor elétrico tem uma potência de 72 cavalos, 16,6 kgfm de torque. Potência combinada, 122 cavalos. Torque combinado, a Toyota não fala. Então, a gente fica com o pico de torque do motor elétrico, que é 16,6 kgfm. Aqui, a gente tem uma receita bem parecida. Só que o motor é 1.5 turbo. Então, por ser turbo, o ciclo dele é Miller, não é Atkinson. É praticamente a mesma coisa. Expansão do tempo de admissão, do tempo de expansão do pistão. Só que, como ele é turbo alimentado, a gente chama de ciclo Miller. Ele tem esse motor 1.5 turbo e tem também um sistema elétrico chamado DHT, que é um dual motor elétrico, assim como esse aqui, com um motor de tração dianteiro, um motor gerador também dianteiro, assim como no Corolla Cross. Só que a caixa de câmbio é um pouco diferente, porque é uma caixa de câmbio convencional, com duas marchas, engrenagens mesmo, marchas físicas. Essas marchas funcionam só a velocidade de cruzeiro, entre 60 e 70 km por hora e acima de 70 km por hora. Qualquer outra coisa fora disso, o motor elétrico, duas motor elétricas vai entrar, que é aquela caixa lá do outro lado, vai entrar para suprir os degraus dessas marchas, seja com a aceleração 100% elétrica, seja com o motor elétrico atuando junto com o motor a combustão para gerar torque para o motor. A gente tem quase o dobro de potência, são 243 cavalos combinados e o torque combinado é de 54 kgfm. O curioso é que a GWM não informa a potência do motor a combustão sozinho, só o torque, que é de 29 kgfm, mas enfim, a potência e o torque combinados são muito maiores do que no Corolla Cross. Agora, finalmente, vamos entrar nos carros, começando por essa criança aqui, o H6 Heavy. Bora entrar então no H6, o ângulo de abertura da porta traseira é bem bom. E uma coisa que eu observei é que não tem um acabamento prateado aqui nesse alto-falante do som como tem lá na dianteira, lá a gente vai ver. Além disso, aqui é plástico rígido e lá é macio ao toque, nesse topo aqui da guarnição das portas, diferenças no acabamento. Mas, de qualquer forma, o Raval H6 tem um espaço absurdo aqui na fileira traseira. Olha só, esse banco está ajustado para mim, esse aqui também, eu tenho 1,70 de altura, estou longe de ser a pessoa mais alta do mundo, mas mesmo que você seja alto, olha isso aqui, minha gente, sobra uma mão, um palmo aberto aqui, ainda mais, sei lá, três dedos ou mais de duas mãos aqui com os dedos fechados, encostados de espaço, de vão, depois que as minhas pernas já estão muito bem acomodadas no assoalho, que é quase todo plano. Então, mesmo quem senta aqui no meio, tem também um bom espaço e, além disso, a gente tem um ótimo espaço para a cabeça, mais de uma mão fechada, com o dedo um pouquinho esticado. Isso mesmo tem um teto recuado, porque tem um teto solar panorâmico gigante aqui. Alça de teto, luz de LED, de cortesia e a gente tem também revisteiro dos dois lados, tem também difusor de ar e duas tomadas do tipo A, USB do tipo A. Enfim, espaço aqui é o que não falta e para um SUV de R$ 215 mil, vamos arredondar, dá para dizer que o Raval H6 Heavy merece com laureas nota 10 no quesito espaço. No acabamento, vamos falar, o acabamento dele é muito bom, é muito correto, surpreende, mas tem algumas questões, tem essa questão da porta traseira que eu falei para vocês, tem a questão, por exemplo, disso aqui, mostra esse cabo aqui que sustenta o cinto de segurança, faltou um carinho aqui, entre outras coisas como, por exemplo, aquela questão da caixa de roda que eu falei para vocês lá fora, enfim, por conta disso, a gente vai dar uma nota 8 para o acabamento interno do Raval H6. Agora vamos lá para a fileira da frente. Lembra que eu falei que aqui era prateado e lá atrás não? Olha só a diferença, como dá um plus a mais, como diria o ditado, no acabamento e aqui é macio ao toque, lá atrás, plástico rígido. Bom, essa cabine aqui do Raval H6 é realmente surpreendente, esse quadro de instrumentos 100% digital, essa tela multimídia, resoluções muito bacanas, tudo já em português, facinho de manusear, faltam algumas informações aqui ainda, não é completo, você não consegue configurar o quadro de instrumentos ali tanto quanto uma tela digital faria crer, mas de qualquer forma, o funcionamento é muito simples, muito rápido e intuitivo. Esse volante é grande, ele é enorme, eu gostei do desenho dele, mas ele é bem grande, embora a empunhadura seja até fininha, enfim, o acabamento com mais um monte aqui de preto brilhante e aí você já sabe, dá um charme com certeza, porém marca fácil os dedos, então é bom estar sempre limpando aí de tempos em tempos para ele ficar bonitinho e sem poeira. Vamos falar agora dos equipamentos do Raval H6? Vamos lá, eu vou pegar a minha colinha aqui de sempre para vocês. Nos itens de conforto, a gente lista entre os SUVs compactos médios do mercado brasileiro, que é com quem esse H6 está vindo competir nessa versão de entrada, que é o camarada ali, o Corolla Cross, dos 10 ele gabaritou os 10 itens de série com louvor, a CC, que é controle de cruzeiro adaptativo, ele tem vários automáticos, ele tem sensor de chuva, ele tem o quadro de instrumentos digital, ele tem central multimídia com projeção de celular sem fio, ele tem volante com ajuste de altura e profundidade, é manual, mas ele tem banco com acabamento em couro, ele tem cor na cor preta, né, com escuras na cor branca, clássico, ar digital com saída, difusor traseiro, ele também tem, com detalhe, o ar digital dele é configurado só pela central multimídia, eu não gosto dessa solução, mas pelo menos ele tem um atalho aqui que você consegue mexer na ventilação diretamente apertando um botão virtual do lado esquerdo da central multimídia para sair, é só apertar o botãozinho de home de novo, de qualquer forma eu prefiro botões físicos aqui, mas o ar é digital com saída lá para o banco traseiro. Chave com sensor presencial e partida do motor por botão ele tem, a chave dele está aqui e ele tem também banco do motorista com regulagem elétrica, aliás não só do motorista, do passageiro dianteiro também. Então ele vai ganhar nos itens de conforto, nota 10. Além disso, a Mobi Auto dá alguns pontos bônus, né, por equipamentos a mais que um veículo traz no seu respectivo segmento, é 0,1 ponto bônus a mais por item extra. No caso do H6, o que a gente computou? Carregador de celular sem fio, que está aqui, teto solar, que inclusive é panorâmico e é gigante, aqui tem um truque para abrir, tá? Você tem que apertar bem rapidinho o botão, ó, para ele abrir por um toque. Se você deixa, sei lá, meio segundo o seu dedo apertando, aí você vai ter que mantê-lo apertado até o final. Fica essa dica. Ele tem aplicativo para partida remota e tudo mais, eu não sei se esse aplicativo já está em funcionamento, mas a GW prometeu trazer para o Brasil, então a gente vai dar esse ponto bônus. Se não estiver funcionando ainda, deixa nos comentários. Freio de estacionamento eletrônico, olha ele aqui. Porta-malas com abertura elétrica, inclusive com sensor de aproximação da perna, mostrei para vocês lá fora. Start-stop, na verdade ele não tem um start-stop, né, ele tem um motor elétrico junto com o motor a combustão, ele é híbrido, então ele é muito mais do que um start-stop, que vai ganhar esse ponto extra. E o ar-condicionado de duas zonas de climatização, que ele tem também. Então ele leva 0,8 na pontuação bônus de itens de conforto. Na parte de segurança dos 10 itens que a gente considera mandatórios, ele traz 9 itens, então 6 airbags, câmera de ré, inclusive a câmera dele é muito legal, deixa eu até acionar aqui, deixa eu até acionar aqui a ré para mostrar para vocês, porque você consegue ter uma visão panorâmica do carro em 360 graus, uma visão superior e ele tem um item chamado auto-reverse, que é, você foi para frente com o carro, está difícil de você sair em ré e você quer fazer exatamente a mesma trajetória, você aperta esse auto-reverse e ele consegue andar 50 metros para trás sozinho, fazendo exatamente o trajeto que você fez indo. Eu achei esse item realmente impressionante, já testei e funcionou. Vamos ligar aqui. Eu não vou mostrar tudo para vocês, gente, porque é um comparativo, então quando a gente fizer a avaliação desse carro, completaça, que vai ter vídeo aqui na MobiAuto também, aí eu vou mostrar, a gente vai mostrar todos esses recursos funcionando na prática, mas eu testei e funcionou. Ele tem alerta de ponto cego, fica ali nos retrovisores externos, ele tem o sensor de estacionamento traseiro, tem o AEB, que é a frenagem autônoma emergencial, tem o auxílio de manutenção em faixa, quando você precisa, faróis e lanternas de LED, que eu já falei para vocês, e monitoramento de pressão dos pneus aqui no quadro de instrumentos. O único item que ele não tem de segurança, dos que a gente considera mandatórios, é o detector de fadiga. Então são nove itens e como a gente escalona de dois em dois e a gente arredonda sempre para mais, então ele vai ganhar, mesmo assim, na parte de segurança, nota 10. E agora vamos falar dos pontos bônus. Na parte de segurança, sensor de estacionamento dianteiro, faró alto automático, ele traz também, leitor de placa, que é muito difícil ter nesse segmento e ele traz, acho que só o Compass nas versões de topo também traz, câmera de 360 graus que eu mostrei para vocês, centralizador de faixa, que não só ele faz o auxílio com o alerta sonoro no volante, mas ele faz a correção e mantém o carro centralizado na faixa. O alerta de utilização de cinto de segurança em todas as posições do carro e o controle de descida que fica aqui à esquerda do volante no próprio painel. Então, de dez itens extras, ele tem sete, por isso leva 0,7 de pontuação bônus. Agora, só mostrar mais um truque para vocês, ele tem um comando de voz que funciona bem e eu vou fechar aqui o teto solar. Fechar cortina do teto solar. Ele chama de guarda-sol a cortina do teto solar, mas esse comando de voz dele funciona muito bem. Agora, vamos ver o interior do Corolla Cross. O número de abertura do Corolla Cross da porta traseira é bem menor, que do H6 é pequeno para um SUV do porte dele. Porém, a gente tem o mesmo padrão de acabamento para a porta traseira que a gente tem lá na porta dianteira, aqui suave ao toque, esse apoio de braço. Também a maçaneta nesse cromo acetinado e tem até um porta-copos aqui do lado do puxador da porta traseira. O Corolla Cross não tem o mesmo nível de espaço do H6, mas o espaço dele ainda é muito bom. O banco está ajustado para mim, o i70 de altura, quem me conhece de outros vídeos já sabe, e a gente tem um palmo aberto aqui, praticamente, de espaço para as minhas pernas, o que é muito bom. Túnel central é mais elevado do que no H6, má notícia para quem senta aqui no meio, posição indicada mais para criança mesmo, até porque esse console central aqui, e esse difusor de ar, eles invadem aqui o espaço para a perna, então fica um pouco mais limitado esse espaço. Tem difusor de ar, saída de ar na traseira e a gente tem também duas tomadas USB tipo C aqui atrás, o que é curioso, porque lá na frente só tem uma USB e é do tipo A. A gente tem iluminação de cortesia no Corolla Cross assim como no H6, só que ela é alógena e fica aqui, não nas alças, as alças de teto estão aqui e tem até um ganchinho para você colocar no cabide, revisteiro só do lado do passageiro. Aqui no banco a gente tem um truque, o banco é em cor, você está vendo, e qual que é o truque? O truque é, esse banco está ajustado na configuração, na angulação do encosto lombar mais atrás possível, inclusive ficar bem para trás, eu acho que fica deitado demais. Você consegue ajustar essa angulação, o que eu acabei de fazer, o que inclusive ajuda a aumentar um pouquinho o espaço no porta-malas e eu até prefiro essa angulação aqui, principalmente para você rodar na cidade. Então vamos falar agora de nota. Para o espaço interno, a gente está vendo o espaço é muito bom, dentro do segmento, não é igual ao do H6, por isso o Corolla Cross vai ganhar uma nota 8. Em relação ao acabamento, a gente tem mais itens de plástico rígido e com uma qualidade percebida inferior à do H6, tanto aqui atrás quanto lá no painel, lá no painel quase todo o topo do painel é em plástico rígido, tem aquela transição ali da central multimídia com o painel, que é uma peça meio estranha, lisa, não acho bonita, enfim, nesse quesito o Corolla Cross vai ganhar nota 6. Antes da gente ir lá para frente, uma coisa curiosa aqui, ele tem um apoio de braço aqui central, isso aqui não tem um puxador, para você puxar tem que realmente enfiar o dedo aqui pelo meio e puxar, aí você vai ter acesso a esse apoio de braço com dois porta-copos. Agora bora para o banco da frente. Aqui no banco da frente a gente tem um carro mais convencional, menos futurista. O quadro de instrumentos é parcialmente digital, informação de combustível, de temperatura, a informação de recarga da bateria ainda são analógicas, o cluster com o velocímetro é digital numa tela TFT de 7 polegadas, a resolução não é igual à do H6, mas é uma resolução até bem interessante. A central multimídia de 8 polegadas também tem uma tela mais simples, a resolução é mais simples, tem botões físicos aqui, o que donos de Toyota costumam demandar, costumam gostar, mas funciona legal também, eu acho ela bem facinha de mexer e pelo menos não tem mais aquele aspecto de tela de tubo, de TV de tubo que tinha no passado, embora essa peça aqui que faça a conexão da central com o painel, eu ainda acho feia. Ar-condicionado, os comandos ficam aqui no próprio painel, botões físicos, graças a Deus, digital, duas zonas e comando digital aqui bem simplesinho, monocromático. Tem um espaço para você depositar o seu celular aqui, logo atrás da manopla de câmbio, mas não é um carregador por indução que você até consegue colocar como acessório. Aqui está o console central, freio de estacionamento no famoso pedal, já vamos falar mais sobre ele e a gente tem um apoio abraço com baú assim como no H6, mas é um console central bem mais simples que o do H6 no geral acabamento é mais simples do Corolla Cross no geral. Vamos falar agora de itens de série. Dos 10 itens mandatórios, ele traz 9. Quais são eles? Ele tem o ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, tem os faróis automáticos, sensor de chuva, cluster digital é o que a gente não deu ponto porque ele tem, mas ele é parcialmente digital. Central multimídia com projeção do celular sem fio, ele tem. Volante com regulagem de altura e profundidade, olha só, ele traz também. Não é tão suave para fazer o ajuste, mas ele tem. Bancos em couro, a gente está vendo aqui, inclusive um couro claro com a faixa central micro perfurada em todas as posições laterais, ar digital, como eu falei para vocês, com saída traseira, a chave presencial, bem aqui a chave do Corolla Cross, com partido do motor por botão e o banco do motorista com regulagem elétrica. No caso, é só o do motorista mesmo, o do passageiro ainda é manual. Então, 9 de 10, como a gente arredonda para cima e escalona de dois em dois, então ele tira nos itens de conforto, nota 10. Itens bônus de conforto, ele traz o teto solar, que não é panorâmico, a persiana é manual, só mesmo o próprio teto solar, que você abre eletricamente. Ele traz também retrovisor eletrocrômico, que está aqui e traz o ar-condicionado Dual Zone, como eu já falei para vocês. Então, ele tira uma nota 0,3 em bônus de conforto. Agora, itens de segurança dos 10 mandatórios, ele traz seis airbags, a câmera de ré, que não é legal, é igual a do H6, é bem simples, inclusive o gráfico da câmera é estático, não é dinâmico, sensor de estacionamento traseiro, frenagem autônoma emergencial, sensor de ponto cego lá, nos retrovisores externos, ele traz o auxílio de permanência em faixa, com aviso sonoro e visual no painel, faróis de LED, lanternas de LED, ele não tem monitoramento de pressão dos pneus, nem detector de fadiga, então ele leva uma nota 8 em segurança. Nos itens bônus, ele traz sensores de estacionamento dianteiros, ele traz o farol auto automático, que inclusive tem uma função para você ligar ou desligar o farol auto automático, aqui do lado esquerdo do volante, junto com a regulagem manual de altura do facho, do projetor ali de LED dos faróis, eu achei esse item bem interessante, poucos carros trazem essa função, trazem o farol automático, alto, mas não a opção de você ligar ou desligar. Sistema de capotamento, a centralização de faixa, ele traz também, então ele faz a correção ativa no volante, e o alerta de cinto de segurança, para todos os passageiros, então ele leva nota 0,5 em bônus por segurança. Agora, resta o que? Dar um rolê com os dois carros, e ver o desempenho deles, consumo e outras coisas. Vem comigo. Então é hora de dar aquele rolê com o Corolla Cross, e a gente vai começar dando a menor nota, de todo esse comparativo, que é para o desempenho do Corolla Cross, afinal, é um carro que tem só 122 cavalos de potência combinada, como eu já falei antes, e embora, nas arrancadas e retomadas mais críticas, a gente tem quase sempre a ação do motor elétrico, e o motor elétrico gera 16,6 kg de torque, de maneira instantânea, mas é muito pouco, esse carro pesa 1.450 kg, então ele é bem pesadinho, é um SUV compacto médio, então tem mais de 1.80 kg de largura, tem mais de 1.60 kg de altura, não é um carro dos mais aerodinâmicos, e por conta disso, a gente vai dar uma nota 4, para o desempenho. Ele até tem aqui, um modo de condução esportivo, que você consegue, deixar ele mais, o motor um pouco mais cheio, o motor 1.8 a combustão, assim, não é ruim, para você rodar na cidade, você consegue, rodar com tranquilidade, até porque o objetivo desse carro, a gente sabe bem, não é tanto o desempenho, mas dentro da realidade do segmento, ele tem o pior desempenho de todos, a gente está falando de 1.0 a 100, aí na casa de 14 segundos, então, realmente, o Corolla Cross, fica bem abaixo, aí dos rivais, no quesito desempenho, como não é um desastre, dá para você rodar tranquilo, na cidade, a gente vai dar nota 4, para o desempenho, do Corolla Cross, híbrido, ele tem aqui, um modo EV, se você quiser selecionar, mas isso aqui é mais, para você fazer manobra, sem gastar combustível, são poucos metros, que ele vai conseguir andar, 30, 50 metros, a bateria dele, é 1,3 kWh, não dá para fazer, muito mais, do que isso, por outro lado, o Corolla Cross, é o SUV, compacto médio, ou médio, como queira, disparado, mais econômico, do mercado brasileiro, com essa motorização híbrida, que eu mencionei para vocês, ele, no Inmetro, segundo o Inmetro, consegue fazer, quase 10 km por litro, com etanol, na estrada, e quase 12 km por litro, com etanol, na cidade, com gasolina, são quase 15 km por litro, na estrada, e quase 18 km por litro, na cidade, por ser um híbrido, por ter o motor elétrico, operando mais na cidade, frenagens, desacelerações, recupera mais, se tem mais um motor elétrico, trabalhando, do que um motor a combustão, carro híbrido, consome menos na cidade, do que na estrada, a lógica se inverte, na prática, eu estou rodando com etanol, com esse carro aqui, e eu, Leonardo, consegui fazer, 15.3 km por litro, com etanol, na cidade, rodando, bem suavinho, sempre no modo, eco, com muita doçura, no pedal, muita tranquilidade, consegui, essa nota aí, tanto que, no cluster aqui, ele está me dando, uma nota 90, de 0 a 100, no meu desempenho, de eficiência, com nota 5, eu estou com 5 estrelinhas, aqui, nas desacelerações, e frenagens, antecipando bem, as desacelerações, e frenagens, e 4, na aceleração, podia ser melhor, na aceleração, mas, de qualquer forma, eu cheguei a 15.3, com etanol, na cidade, Então, por esse consumo, maravilhoso, para um SUV, de porte, compacto, médio, o Corolla Cross Hybrid, vai ganhar, nota, 10, outro, grande, outra grande vantagem, do Corolla Cross, é, o seu custo, de manutenção, é muito mais barato, que o do Volkswagen Taos, e o do Jeep Compass, a gente está falando aí, de, 4 mil, cerca de 4.240 reais, em 5 revisões, de 0, entre 0, e 5 mil, quilômetros, rodados, é o valor, mais baixo, do mercado, brasileiro, entre, os SUVs, compactos, médios, então, por esse motivo, nas revisões, ele também, ganha, nota, 10, e por fim, vamos falar, de conforto, o Corolla Cross, ele é, confortável, tá, ele tem um isolamento acústico, ok, ele é espaçoso, os bancos, são confortáveis, são ergonômicos, tem alguns pontos, em que ele fica devendo, primeiro, barulho lá atrás, o banco traseiro, está fazendo barulho, né, como se estivesse, um pouco solto, e o bagagito, aquele bagagito, que eu mostrei para vocês, também faz barulho, além disso, falta refinamento, de suspensão, a suspensão, traseira desse carro, é por eixo de torção, e, não é só, não estou passando, essa informação, com base, só em ficha técnica, na prática, a gente sente, que falta, quando você está passando, por uma rua, mais acidentada, é, com o Corolla Cross, ele é muito, molenga, você sente, um carro, dando o fim de curso, relativamente cedo, mais cedo, do que um carro, com suspensão independente, e você sente, a transferência, uma transferência maior, de impacto, mas isso, quando você está passando, em uma rua, muito, acidentada, o que convenhamos, não é difícil de acontecer, num país, como o Brasil, não sei se vocês, se vocês ouviram, agora eu passei, por um buraco ali, ele deu uma pancada, mais seca, na suspensão traseira, porque é por eixo, de torção, ele não tem, ele é o único SUV, compacto, médio, ou médio, no mercado brasileiro, a não ter, arquitetura, multilink, e isso, faz falta, na dinâmica do carro, além disso, tem a questão, do freio de estacionamento, o freio de estacionamento, dele, é no pedalzão, aqui, do lado, do pedal do freio, não é tão cômodo, para você, mexer, quanto seria, se tivesse o freio eletrônico, principalmente para mim, aqui, eu freio com a perna esquerda, quando eu estou andando em carro automático, então, eu estou freando com a perna esquerda, e quando eu tenho que parar o carro, e acionar o freio de estacionamento, aí eu tenho que mudar para a perna direita, para usar, então, enfim, nada de absurdo, mais compromete, também, um pouquinho, a comodidade, o conforto a bordo, então, por isso, ele vai ganhar uma nota 6, então, com essas informações, chegamos, a, o final, aqui, do Corolla Cross, o Corolla Cross, teve, dos 10 itens, que a gente elencou, uma média, de 7,6, com os pontos bônus, lembra, 0,4 de bônus, que ele ganhou, nos equipamentos de conforto, 0,5, que ele ganhou de bônus, nos equipamentos, de segurança, 0,9 no total, então, a nota dele, a nota do Corolla XRX Hybrid, sobe, para, 8,5, que é uma, ótima nota, será que o, o Haval H6, vai superá-lo, vamos descobrir, vamos, então, começar, a dirigir, o Haval H6, ele tem, o freio eletrônico, diferente do Corolla Cross, isso, é ótimo, colocar aqui no D, senão o carro não sai do lugar, e, vamos, embora, começando então, a falar do desempenho, né, que é, bem superior ao do Corolla Cross, a gente está falando, nada mais, nada menos, que o dobro, de potência, são 243 cavalos, combinados, entre o motor 1.5, turbo, e o motor, elétrico, né, cujas especificações, estão aqui na descrição, e eu já falei, para vocês, então, 243 cavalos, e 54 quilos de torque, combinados, é curioso, porque, a GWM, não informa a potência, só do motor, a combustão, mas informa o torque, 29 quilograma, e, mais com o motor elétrico, que no caso, dessa versão aqui, é só um motor elétrico, de tração dianteiro, um dual motor, né, com um motor elétrico, de tração dianteiro, aí, a gente tem então, esses 54 quilos de torque, combinados, na prática, minha gente, o 0 a 100, desse carro, acontece em 7,9 segundos, que é, o melhor, 0 a 100, se a gente pegar, na comparação, com outros SUVs médios, e olha só, olha como ele acelera, muito bem, esse carro, sem dificuldade, então, realmente, é, esse carro, traz como diferencial, realmente, o desempenho, nessa faixa de preço, por conta disso, nós vamos dar, para o desempenho, do Haval H6 Heavy, nota, 10, em relação ao consumo, de combustível, para o porte dele, ele é econômico, mas ele não é, tão econômico, quanto o Corolla Cross, porque, porque, ele é maior, esse carro, tem 1,73 de altura, ele tem, mais de 1,88 de largura, então, a aerodinâmica, não é o forte dele, ele pesa, 1,7 tonelada, então, ele, tem aí, 250 quilos, a mais de peso, que o Corolla Cross, então, por conta disso, mesmo que ele tenha, uma bateria, mais robusta, de 1,6 kWh, no fim das contas, o consumo dele, é inferior, no Inmetro, esse carro aqui, tem, 13,8 km por litro, declarados, na cidade, e, 12 km por litro, na estrada, com gasolina, lembrando, que esse motor 1.5 turbo, por enquanto, bebe, apenas, gasolina, embora, a GWM, já tenha, previsão, de torná-lo, flex, daqui, a algum tempo, por conta disso, a nota, em consumo, para ele, vai ser, uma nota, 8, porque, apesar, de os números, não serem, tão, assim, impressionantes, mais, para o porte, que ele tem, para o tamanho, que ele tem, um consumo, de quase, 14 km por litro, com gasolina, dentro da cidade, é um consumo, ok, agora, vamos falar, sobre, revisões, e manutenção, bom, é claro, a GWM, é uma marca, muito nova, no Brasil, está longe, de ter a reputação, da Toyota, e a gente, ainda não sabe, se esse carro, vai ter algum tipo, de problema, tal, diferentemente, do Corolla Cross, que é um modelo, muito confiável, tá, então, a nota, que eu vou dar aqui, é uma nota, para os preços, de revisão, mas, se você, está desconfiado, em relação, a essa questão, da manutenção, eu sugiro você, ou comprar outro carro, ou esperar um pouquinho, antes de fazer, tomar a sua decisão, de compra, para ver, o que outros consumidores, vão falar, a respeito, do, Raval H6, no geral, de qualquer forma, nas revisões, o que a gente tem, a gente tem, revisões, a cada 12 mil quilômetros, a GWM, não vai fazer, a cada 10 mil, mas sim, a cada 12 mil quilômetros, tá, e, os preços, de quatro revisões, até 48 mil quilômetros, vai ficar, na soma, 4.280 reais, é quase, o mesmo, custo de revisão, que o Corolla Cross, com a vantagem, que você, vai levar o carro, para a oficina, só quatro vezes, e não cinco, na concessionária, então, por conta disso, em termos de revisão, a gente também, vai dar, nota 10, para o, Raval H6, e por fim, em termos de conforto, o Raval H6, é muito confortável, ele, é silencioso, mais silencioso, que o Corolla Cross, enfim, a direção elétrica, é bem levinha, poderia ser, um pouquinho mais precisa, não é tão precisa, mas ela é bem levinha, então, o carro, é bem gostoso, de dirigir, e ele tem suspensão, traseira independente, né, Multilink, diferentemente, do Corolla Cross, então, é uma, é um conjunto de suspensão, mais robusto, você sente um pouco mais, de conforto a bordo, embora não seja perfeito, você ainda sente, um pouco da transferência, dos impactos, para dentro da cabine, e é uma suspensão, mole demais, no meu, entendimento, então, por conta disso, a gente vai dar nota 8, para o conforto, do Haval H6 Heavy, com isso, esse carro, levou 5 notas 10, um desempenho, excepcional, aqui no nosso, Mobi Avalia, então, com esse desempenho, excepcional, ele vai levar, 8,2, na nota final, aí na média, dos 10 itens, E aí, a gente tem, 0,8, de ponto bônus, pelos itens, de tecnologia e conforto, e 0,7, de bônus, pelos itens, de segurança, 1,5 de bônus, juntando com, os 8,2, a gente tem, uma nota final, de 9,7, é a maior nota, até hoje, dada, para qualquer carro, aqui na Mobi Auto, no Mobi Avalia, seja na avaliação individual, seja no comparativo, impressionante, mas isso vai muito, pelo posicionamento, desse carro, né, esse carro está, ele é um SUV, médio, de porte maior, RAV4, que seriam carros, aí já na faixa, de 300 mil reais, porém, com preço, de 215 mil reais, 214 mil reais, ou seja, a faixa de preço, de um Compass, de um Corolla Cross, de topo, por isso, que a nota dele, ficou tão alta, pelo posicionamento, de preço desse carro, e aí, concorda, não concorda, o que achou, desse comparativo, achou justo o resultado, ou não, diz para a gente, nos comentários, que eu quero saber muito, o que você pensa, de tudo isso, que a gente falou, mas claro, óbvio, com educação, né minha gente, vamos participar, de uma maneira construtiva, não precisa xingar, não precisa ofender, a mãe de ninguém, está tudo certo, está bom, você não precisa pensar, como eu, afinal, se você pensasse, como eu, você seria eu, e graças a Deus, cada um pensa, de um jeito, isso é ótimo, Te vejo no próximo, Móbia Valia, um abraço, e hasta luego.